Bom rapaziada, tô chegando aqui na casa da Mina Vamos ver a reação dela Tá esperando ele no portão já Quero ver Provavelmente é um rolete de jota, né? Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bem, você quer um Mike? Aham! Nossa, esse catão de gerente! Por quê? Ah, é que nas fotos eu te vi com outra moto e tal Não, é que eu vim com essa aqui hoje Tem problema? Ah, não sei, né? Eu preferia outro, mas... Ah, mas vamos assim mesmo Oi? Vamos tentar, né? Ah, esse aqui carrega tudo igual, gatinha A moto é velha, mas ela é... É velha, não dá pra ela me explicar, né? Oi? Não dá pra ela nem sobra, né? É, mas uma hora liga, né? É melhor que andar a pé Não é verdade? É Às vezes andar a pé nem é tão ruim, né? Que andar a moto a pé Não, mas o que é que tem a moto? Nada! Só que eu não gosto de moto aqui Você gosta de moto esportiva? Oi? Você gosta de moto esportiva? Eu gosto de moto esportiva, porque eu gosto de jota, porque eu tenho as fotos lá Ah, entendi Então, meu, onde que você vai querer comer? Você estava falando tanto que eu queria comer um lanche? Então, não sei, você que falou que tinha lugar da hora que a gente comer Vamos comer um açaí ou alguma coisa assim? Ah Não vamos então, né? Mas você não quer passar lá pra pegar essa moto? Oi? Você não quer passar lá pra pegar essa moto? Não, mas a gente vai com essa Não, mas eu queria curtir a nossa outra moto, não é? Como é que o maior que tem na Inéssa, meu Deus do céu? Ah, pra mim tem diferença total? Ué? Pra mim não tem não É tudo É tudo meu mesmo? Tanto a Tudê quanto a... Oi? Aquela moto é totalmente diferente Vindo lá em cima Você quer chamar a atenção? Claro, se for pra ser de casa, não tem atenção É... Estou parecendo com as Maria Gasolina, pô? Nada a ver com a Maria Gasolina Ah? Leva a diferença entre gostar de moto esportiva e de Maria Gasolina Depende? Você está tirando a moto aqui que nem doido Desde a hora que você nem subiu na moto Eu não estou tirando a moto Você nem subiu na moto, você já estava falando mal, mano? Você está doidona? Ah, isso pra mim não foi falar mal, vou ser sincera Oi? Desculpa aqui, isso pra mim não foi falar mal Foi ter sincera Ah, é? Então eu entendi, então Estou tirando mesmo Então eu gosto, eu não estou fácil, né? É, vamos fazer assim, vamos buscar a XJ, então Gosto? Você quer andar de XJ? Eu quero andar de XJ Não estou entendendo ainda, porque você está reclamando tanto, meu Você sabia que eu tinha essa moto? Você não é trouxa? Mas o nosso chamado foi outro, né? A gente vai dar um rolê de XJ, né? Ué, mas acontece o imprevisto Imprevisto? Minha mãe estava lavando lá a varanda Não tinha como tirar a XJ Desde já estava na rua, entendeu? Ah, mas agora já deu tempo Mas não tem problema Eu moro, moro aqui perto Tu conhece aqui? Não é estranho também Você já viu esse lugar em algum lugar antes? Oi? Já viu isso aqui em algum lugar antes? Não? Não? Sei lá Não é... Faz assim, ó Pega então e fica aqui Então espera eu buscar a moto Eu não vou ficar de volta É, eu não vou levar você não Por quê? Porque você está tirando minha moto faz hora Fica aí com essas galinhas aí Isso aqui é louco É que você foda Fica aí, desce, vai É sério? É muito interesseiro Olha o jeito que você está falando da moto, meu Mãe, você está fazendo tudo isso Fica aí, vai Dá aqui o meu capacete Mãe, você tem que perder Aproveita e compra uma moto para você também Mãe, você tem que perder? Ah, está tirando, louco Olha o jeito que a gente não fala, mano A gente não é maluca, velho Quer saber, rapaziada? Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar a XJ Mas ela não vai andar de XJ Eu vou pegar a XJ Só para tirar a onda com a cara dela Não vem É, rapaziada Vamos ver se eu encontro ela de XJ Vou trolar ela de novo Vou trolar ela de novo Vou falar que foi brincadeira, tá ligado? E jamais eu ia fazer isso Que foi tudo brincadeira Então vamos ver se ela vai ficar de boa E vamos ver se eu encontro ela aqui, né? Pelo jeito que aqui para cima ela não está Vamos ver se ela não está por aqui Perda das galinhas ali não está também A galinha está ali até agora A outra galinha eu não sei Calma, onde que vai estar? Mais útil Está bem ali, louco Está subindo a rua Pegadinha do malandro Você achou que ia deixar você aqui? Mike, você deve estar achando que eu sou só as meninas que você está acostumada Não, eu estava brincando, meu anjo Não, você acha que ia deixar você aqui? Eu te juro, eu estou muito brava, de verdade, Mike Você está brava? Você é brincadeira besta do caramba, meu Relaxa Relaxa Eu acho que eu não escuto com você de verdade Vai, agora você vai sossegar a periquita Você vai andar de XJ, né? Eu estou muito brava, meu Muito brava, de verdade Não sei o que você fez isso, meu Você é brincadeira mais idiota, meu Eu voltei para eu te buscar? Você acha que ia deixar você aqui? Vai, vamos logo que não... Olha as suas amigas ali, ó É, pergunta para as suas amigas onde elas estão Vai, vamos Agora vai, hein? Agora vai Olha aí, subiu na garupa O que você está com o inimigo? Oi? Não, eu não sei se você fez isso mesmo Te deixar ali? É, eu não sei se você está ali Ah, você acha? Oi? Não, eu não sei se você está ali Não, meu Não sei se você falou da minha moto Como você vai falando que a Today é velha? Não tem nada... Hã? Nada que eu fiz para ser bem feliz Tá, vamos dar uma volta Mas então você tem que assumir uma coisa para mim Você é a Maria Gasolina Interesseira Claro que é Ué? Agora você está toda sorridente aí atrás Toda feliz Só por causa da moto Hã? Agora está tudo tranquilo Agora está de XJ Agora você não reclama Agora você está de XJ Você não reclama Vamos descer essa rua aqui O que foi? Ah, onde está isso? Eu estou descendo a rua aqui Para nós dar um rolê, ué Mas, não sei se eu não Olha a reduzida O pistão vai sair no tanque Mas, onde está isso? Ixi, nem te conto Mas, você está louco? Onde está isso, meu? Não, você é interesseira Você vai ficar aqui Eu vou te deixar aqui agora Já está na porteira ali, ó Você está todo? Não, você vai... Vou te deixar aqui Você é louco Olha o jeito que você falou Olha o jeito que você estava falando Comigo ali Com a tudezinha Vai Desce Eu não acredito Você está batendo em mim Você está louca, mano? Você vai bater em mim? Não, você vai ficar aqui É, rapaz Tijoatão, rapaz Meu Deus do céu Como que o menino vai subir Você quer pé agora? Ela se fondeu Ô poeirão, olha lá Tchau Fica aí com Deus Eu vou te deixar aqui Legenda por Sônia Ruberti